Bom, eu acho que finalmente está abrindo um espaço para que a gente fale sobre as nossas narrativas. Ainda não é o ideal, mas finalmente a elite branca dessa cidade, que compõe o cenário teatral em sua maioria, até porque existe teatro negro, mas em sua maioria os artistas, atores, e aí coloca artistas, diretores, dramaturgos, são brancos. Finalmente está se ganhando um espaço para que a gente coloque as nossas narrativas e a gente fale também sobre a nossa realidade. O teatro negro, ele nasce da emergência. Ele não nasce da poética, ele não nasce do sonho, da imaginação, ele nasce da emergência. Muito importante também relembrar que o teatro negro começa lá na década de 40, contém teatro experimental do negro, de Abdias no Nascimento e Maria Nascimento. Um momento da história em que trabalhadores, em sua maioria negros e negras, largam as suas ferramentas de trabalho e agarram os objetos de cena para protagonizarem em cima do palco as suas realidades, para falarem sobre as suas subjetividades, sobre as suas poéticas, para denunciar, para se tornar cidadãs, praticantes da cidade. A Maria Nascimento, inclusive, que foi parceira do Abdias no Nascimento, ela teve uma participação muito bela e muito importante dentro do movimento TEM. Muitos documentos hoje em dia que falam sobre a história do TEM não cita Maria Nascimento. Não cita a sua importância, a sua construção, a sua poética, o seu trabalho. Maria Nascimento foi a precursora da Associação de Empregadas Domésticas. A Maria Nascimento alfabetizava empregadas domésticas, instigava essas empregadas domésticas a praticar a cidadania, aos seus direitos trabalhistas. Então é muito importante trazer à tona a participação dessa mulher negra, assim como Abdias no Nascimento, que também teve uma participação muito genial e muito simbólica dentro disso. É preciso também que traga a memória dela. E aí, trazendo para hoje em dia, assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu me lembro que ainda não se falava sobre o teatro negro. Eu me lembro que o teatro negro, o termo teatro negro, ainda não era falado. Existiam, sim, artistas negros, atores, diretores, dramaturgos. Conheci há poucos. Eu fui saber do coletivo negro muitos anos depois. Fui saber dos Crespos muitos anos depois, que são dois coletivos de teatro negro que abriram essa porteira desse mundinho de teatro aqui em São Paulo, né? Que a gente vive, assim. De outros estados, eu não sei falar com propriedade, mas também tem seu movimento em Salvador, tem seu movimento em Florianópolis, por incrível que pareça, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então eu acho que nos últimos anos, esse termo teatro negro tem ganhado muita força. E a dramaturgia vem nesse balaio também. A dramaturgia negra, ela é uma das mais faladas hoje em dia, né? Hoje eu conheço muitos dramaturgos negros. Hoje eu conheço muitos atores negros. Importante falar também, que eu não falei na minha apresentação, eu sou membro do coletivo Bond, que é um teatro negro que pesquisa a negritude, o corpo periférico e as poéticas dessas diásporas negras no mundo do contemporâneo, formado por mim, Johnny Salaberg, Ailton Barros, Felipe Ramos e Marina Esteves. Nós, inclusive, estávamos em processo do nosso segundo trabalho, mas tivemos que parar com toda a pandemia. Então é um coletivo também de hoje em dia que está se criando uma nova forma de falar e uma nova forma de pesquisar. Eu acho que a dramaturgia negra, que é mais do que uma reparação histórica, ela ocupa um lugar de direito, né? Porque parece que uma reparação histórica, ela fica muito na historicidade. E o lugar de direito é o lugar de direito, né? Se a arte é pra todos, se o acesso aos bens culturais é pra todos, que tenha artistas negros praticantes de sua arte. E não só artistas negros, artistas mulheres negras, trans negras, periféricas e periféricos, negras e negras, praticantes de sua arte. Pra mim, teatro negro, ele é o teatro da experiência, do artista negro que escolhe falar sobre sua realidade. E existem diversas formas pra se falar disso. Em Buraquinhos ou Vento é inimigo do Pico Mãe, eu escolhi o Realismo Fantástico. A história de um menino que corre o mundo todo com uma sacola de pães nas mãos, levando 111 tiros, perdendo os órgãos dentro do seu corpo e guardando junto com os pães, e viajando por diversos países da América Latina e da África. Como é possível que o menino corra o mundo inteiro com 111 tiros, andando e ressignificando alguns espaços de poética? Na nossa realidade, infelizmente, não é possível. E aí que vem a graça da ficção e da realidade. É possível um menino correr o mundo todo levando 111 tiros? Não. É possível um menino criar asas e pular em cima de nuvens, em postes e entrar dentro de bueiros? Não. Mas também é possível que cinco jovens negros levem 111 tiros? É possível que um carro de uma família que estava a caminho de um chá de bebê seja atingido por 80 tiros? É possível que uma mulher negra seja arrastada por um carro da polícia por 300 metros? Uma vereadora tomar quatro tiros na cabeça? Como é possível? O que é ficção? O que é realidade? O que é o absurdo? Para mim, a própria realidade de um artista negro e não só artista, de um cidadão, de uma pessoa que tenha qualquer profissão dentro desse país é de uma fabulosidade impressionante. É uma fábula, só que de terror. E aí, voltando um pouco para a dramaturgia negra, essa foi a maneira que eu encontrei para poder narrar, denunciar o genocídio negro da juventude negra e periférica dentro desse país. Para mim, não tem como mais a gente fazer teatro ou qualquer outro tipo de arte sem o filtro social e político e racial. Não tem como mais, né? Então, me parece que esta onda, este século é o século da denúncia. É o século de desvendar, desenterrar essas coisas que estavam guardadas e que estavam escondidas. E aí, completando, eu acho que a importância da dramaturgia negra para o teatro negro, para mim, ela é uma construção de imaginário. Me parece que a gente está entrando agora numa era de ressignificação, de se falar sobre o singular e deixando um pouco o tão pejorativo e que ruim que seja pejorativo, o teatro da denúncia, o teatro manchete, o teatro história, as palavras faca. Eu acho que essas questões estão ganhando cada vez mais ressignificação. Estão se transformando cada vez mais, né? Como é que a gente fala de certo assunto sem que a gente precise ser tão literal? Como é que a gente ressignifica o noticiário? Como é que a gente usa a denúncia de modo poético, mas ao nosso favor? o...